Fala rapaziada, começando aqui mais um vídeozinho, cara E olha a situação do nosso carro aqui, velho Bicho, fui pegar o carro pra gente fazer um vídeo de Uber E eu só fui ali beber um copo d'água e voltei, velho Olha como é que ficou o carro Olha os caras tudo chamando pro Uber Olha isso, velho Como é que o carro ficou desse jeito, velho Tá amassado em cima, do lado Embaixo O carro tá meio que balançando, velho Parece que quebrou até a suspensão do carro, velho Vou ter que chamar aqui o mecânico, cara A ver se tem algum mecânico aqui online A ver se for certo o carro pra gente fazer um trampo de Samu, cara A ver se tem alguém online aí Aí, tem um mecânico vindo aí, velho Caralho, é mais esquisito, velho Olha isso, joga Como é que o carro fica desse jeito, velho Como é que o carro fica desse jeito, velho Expliquem essas Expliquem essa Agora tem que esperar o Samu Tem que esperar o Samu Tem que esperar o mecânico chegar pra ver Se dá pra consertar o carro, velho Deixa eu ver como é que tá por dentro Olha isso Tá pendurada a roda ali, velho Nem roda Caralho Queria saber muito como é que esse carro quebrou desse jeito, cara Deu coisa de um minuto, velho Se eu beber uma água O carro ficou assim, velho Olha que o mecânico chega a tempo aí, velho Rapaz, olha como é que ficou meu carro, velho Do nada ficou assim, velho O que que você acha que pode ser, cara? Meteora? Vou ver só as condições dele aqui Beleza, aí tá vendo? O carro empina Ah, mas olha como é que tá o carro Pessoal, não sei, pô Precisa de mecânico pra falar, caralho Negócio é... É funilaria que tem que fazer no carro, velho O senhor é bom nisso, hein Rapaz, ó Aí sim, chocou bom já, pô Pra mim aqui Quanto ficou o serviço, isso aí? Meu amigo, foi 200 pratos Beleza, calma, é Tem que dar dinheiro pro cara ali, né 200 Valeu, hein, cara Valeu, meu amigo Muito obrigado Precisando é só chamar Beleza, falou, Eva Aê, caralho Agora sim, velho O carrinho aqui ficou novo A gente vai ficar aqui num ponto Esperando outra chamada aí do Uber, cara Essas porra que fica carregando, cara Fica dando as travadas É que esse negócio fica carregando direto Essa porra Bom, agora que tem que chamar o Uber Ninguém chama nessa porra, né Bom, aí, ó Acabou de pedir o Uber aqui O Uber aqui, o cara O cara tá a um quilômetro daqui Vamos lá A capacidade aqui tá uma pesadinha Quando eu estiver chegando lá Eu volto com vocês aí Foi aqui que pediu o Uber? Rápido, rápido Sim, sim Pra onde? Pra onde? Pra emergência Fala, rapaz Fala, rapaz Tá falando correndo Não dá pra entender, cara Ó, hospital Ó, hospital Cara, tá do lado do hospital Vou cobrar uma oligar cara, velho Vai para o hospital Beleza, vai para o hospital É Mãe de gente tá morrendo Você tava parado lá Beleza, beleza Deixa eu levar lá O hospital tá aqui do lado, velho Queria Uma carona pro hospital Ô, valeu, valeu, valeu Beleza Seiscentos contos Seiscentos contos Se só virar na rua Em vez de direto Posso fazer nada Você fez eu andar cinco quilômetros Vai te levar um quarteirão Porra, cinquenta reais tá bom demais Eu não tenho grana comigo Nada disso Eu tenho que sacar ainda Eu tenho que sacar dinheiro ainda Não, mas como é que é? Você me chama Depois não vai pagar Como é que é a parada? Leva ali agora pra eu sacar Pô, e quentos contos Não vai dar não Não, feio Ô, o bem é meu, porra Quem tava falou é eu, não é não? Porra, pô, um quarteirão, velho Um quarteirão Você podia ter vindo correndo, cara Por que que você me chamou? Tava quase seis quilômetros daqui, cara Tinha outra viagem Não sei a minha Sim Tinha três viagens ao mesmo tempo Então por que você não pegou as outras? Ué, você falou que era urgente Que não sei o que Mas é urgente Tem um monte de gente lá Pro zão de médico É, eu tô Por isso Olha lá dali, ó O resto vai lá e cobra quinto desconto Ah, caralho, não pode fazer nada Porra, o cara tava do lado do hospital Me chamando pra me levar ele ali O cara era só correr por dois minutos, um minuto Vamos ver quanto que ele vai dar Acho que ele vai dar uns Eu falei seiscentos, já falou meio quinhentos Vamos ver quanto que ele vai dar Vou enviar a grana aí Vou enviar a grana Não tem arma não, cara Sério? Então eu vou... Peraí, então Meu Deus do céu, velho Puta que pariu, o cara de Samu Ele poderia extorquirir esse cara Pedir mais mil Tá pra mim Mas deixa quieto Ele pagou os quinhentos Mas aí é mais quinhentos conto, filho Não, não Não, negativo Tem outra Viagem pra você, então Outra Eu te levei lá Agora eu te trouxe aqui A gente tem que cobrar mil quinhentos Tem mais quinhentos conto, filho Porra, eu te... Mais quinhentos conto não dá pra pagar, velho Porra, que roubo foi isso? Não, daqui ali é cem conta Vale o sol Pando vidas, não Pando vidas Mas tu me deixa aqui Não vou pagar quinhentos conto, meu Deus Não vou pagar quinhentos conto não, velho Quinhentos não, mano É cem conta, daqui ali Eu tô zerado Não tem mais nada na mão, velho Eu tô zerado Pô, mano, aí é foda Eu vou deixar essa aí Eu vou deixar essa aí Porque Tu é SAMU Ah, velho Pô, mas olha aí Pô, mas olha aí Pô, mas cuidado tem que ser com essa arma aí Fazer um anti-RP Eu não tô fazendo porra Eu só tava te zoando Hum, 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 tá bom Então tá aí, velho Nos quinhentos conto mais fácil de ganhar Ah, toma do céu O cara me chama pra fazer um aviãozinho de virar esquina, velho Ah, se ferrar E agora eu não sei se o vídeo tá grande, tá pequeno, velho Porque não dá pra viver o tempo aqui Mas eu acho que eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo E aí o cara tentou me assaltar ainda Você vai ver a SAMU querendo me assaltar, velho Olha isso Então deixa o like aí Se quiser mais ver vídeo mais de Uber aqui A cidade aqui tá um caos, ó Os pés sacanagem demais aqui, velho Mesmo com o jogo tudo lindo Então Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou E até o próximo vídeo